Se tem coisa determinada aqui hoje, a primeira sou eu, cadê o segundo? Cadê o terceiro? Eu tô sentindo a presença daquele que vai descer na situação de alguém aqui. O que é na porta? O que Jesus parou na porta? Porque porta na Bíblia é mais do que travessia. Porta na Bíblia é mais do que acerta um lugar para o outro. Porta na Bíblia é sinal de tribunal, é sinal de certeza. Jesus disse, eu sou a porta. Eu não tenho entendido, não, Jesus dizia pra você, eu determino a situação daqui pra frente. Eu aqui com a última palavra. Esse terceiro que ele não sou, é que vai acabar. Olha pra alguém ligado, ele vai levar pra volta a tua situação hoje. Ele vai levar pro tribunal. Ele vai mostrar pro demônio que torceu pela tua derrota. E você, filho do Deus, viver os céus e a terra. Oh, meu Deus, eu tô sentindo o Deus aqui, quem sente? Vem agora. Quem tem mão, quer levantar? Quem tem mão, quer atrasar? Olha a porta que Jesus parou. Quando Jesus parou na porta, todo mundo parou. E Jesus vai até quem? Chora. Até uma multidão chorando. Mas tem uma coisa que Jesus conhece, é lágrima. Ele sabe muito bem quando é lágrima de crocodilo. E quando é lágrima da louca. Jesus vai até a mulher que é bom e diz assim. Não chore. Isso aqui é uma afronta. Quando Jesus tentou nos fortes. As caras que ele era falavam, peraí, peraí, como é que é o negócio? Ele mandou a mulher parar de chorar? Mandou. Oh, Jesus, a mulher não pode parar de chorar não, porque nós estamos ganhando aquela desgraça dela. Essa mulher tem que continuar nua, tem que continuar chorando. Nós estamos recebendo a bolada pela desgraça dela. Eu imagino. 2064 milhão de deonora. Pensa comigo. Imagino Jesus, se você quer chorar pela desgraça dela, vai chorar pela desgraça de outros. Porque nessa casa a morte não mora mais. Nessa família a morte não mora mais. Nessa casa, aqui na última palavra, a partir de agora. A palavra não trabalha, não vai chorar pela desgraça dela. Pega na mão de alguém de Deus, já está liberando a palavra. Eles já está liberando a palavra. Escreve aí. Eles também vão gravar a morte, isso aí de morar. Eles também vão gravar a morte. Eles já estão se retirando. Pega, pega, pega. Eles... A mulher com os olhos mostra que o filho não está no caixão. E Jesus Cristo toca no morto. Conhece o próprio indivíduo acessado. Tocou no morto, é considerado impudo. Tocou no morto, é ficar para fora do arraial. Para fora da sua casa, da sua tenda. Se purificando, se limpando. Durante sete dias, sem falar com ele. Porque tocou no queim puro. Ele não é santo. Como é que ele toca no queim puro? Olha o fariseu falando. I, bem sabia que era filho de Deus. Tocou no queim puro. Tocou no queim puro. Mas o que fales e eu fofoco, que é língua, não sabe. É que quando Jesus tome, ele não deixa do mesmo jeito. Quando Jesus tome, ele não deixa do mesmo jeito. Vou profetizar que eu não vim gravar e vai passear. Eu sou do que dizer. Levanta a mão e vai tocar. Vai tocar, vai tocar, vai tocar. Ele vai. É só daquilo que ele tem, aquele louco que me quer. Eu sou do que eu não vou profetizar. Vai tocar. Olha pra toda a pessoa, diga, Jesus vai tocar. Vai tocar naquele marido louco, naquele filho redente. Ele vai tocar, vai tocar. Eu tô sentindo, vou te ver na casa de alguém. Quem pensa? Quem adora? Que recebe uma achada. Que rola, que é isso aí. Ele toca e libera a palavra Jesus tocou E liberou a palavra Levanta Ele está falando para o povo? Não Ele está falando para quem está segurando o povo Essa missionária louca É a Bíblia que diz Antes de Jesus Cristo Ressuscitar na cruz A morte mandava A morte prendia Por milhões e cadeias Como você sabe disso? Jesus quando vai subir ao céu Antes Dos anos que ele estava assim Águas fortais Selecidades porque entrará o rei da glória Antes Jesus olha para os demônios assim Ô morte, cadê tua vitória Cadê teu filho antes agora Ele mostra para os demônios e fala Eu tenho a chave Eu tenho a chave Eu tenho a chave Eu tenho a chave A porta que eu abro Ninguém, 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 ninguém Bate na mão para alguém Diga ninguém vai deixar ninguém Então qualquer um herói morto Ninguém, 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 ninguém Eu tenho a chave Eu tenho a chave Eu tenho a chave Glória a Deus A gente pega Eu tenho a chave Eu estou ouvindo a luz Eu estou ouvindo a luz Eu estou ouvindo a luz E ela fala Não, deve ser a mão chorando Não, isso aí não é voz de mão chorando Eu vou ter que soltar o menino Já já dá Por que pode que você vai soltar o menino? Porque eu estou ouvindo a luz Tem que ser parente que esteja atrasada Não Essa voz não é voz de parente que esteja atrasada Eu vou ter que soltar o menino Por que que você vai soltar o menino? Porque eu estou ouvindo uma voz Eu estou ouvindo isso Imagina os demônios Dizendo que que bom Que voz é essa a morte? Pegue-se a chave inteira Eu sou autista Não Essa voz que eu estou ouvindo É a voz daquele que fez os céus e a terra Ele tem todo o poder do seu Mas a gente vai se manter Ele está dizendo para a morte Marta o que é do meu filho Ele está dizendo para a morte Marta o que é da minha filha Ele está dizendo para o demônio Solta o que é da minha igreja Ele está dizendo para a palavra O que é do meu filho Agora ao seu favor Receba aí Eu vou deixar você adorar Cadê você adora Quem acredita Ele vai rar Eu vou ter o teu respeito Pega, pega, pega Pega, pesa Pega a resposta Pega a resposta Suiá Eu tenho isso Deu a palavra Irmão Não tem capeta de inferno Olha a terra Quando Jesus libera a palavra Acabou Olha pra alguém e diz Liberou a palavra na sua vida Ele está dizendo O que estava travado na tua vida vai começar a estravar O que está parado vai começar a andar O que ninguém via vai começar a ver Só fala quem está do teu lado Agora está dormindo a porta Ele está liberando a palavra Ele vai liberar, vai liberar Vai liberar, vai liberar Quem venda, quem venda, quem venda Aleluia, aleluia O céu, o céu, o céu Se não vira, o céu, o céu A foda esta noite Se você pudesse ver O que ele vai liberar na tua vida É só pra quem crê, crê, crê E o filho não se acertou O senhor vai no problema e o filho está na mão Está vindo a mão Olha pra tua irmã e diga O que está no amor É que você quer vir na tua vida mais Ele já liberou a palavra Ele já liberou a palavra Eu sou prova a vida de Deus Ele libera a palavra Conhece um Deus que me permitiu Ele está determinado Quando ele se aponta a palavra Não importa quem tu acredita Ele é Deus que mostra Que faz sobre o pé Eu conheço um Deus Que pode liberar a palavra Sobre a tua vida hoje E colocar tudo no lugar Que estamos comprando Só testemunha a vida disso Eu disse pra Deus Se eu não fosse pela primeira vez Eu falaria E se eu não falar que hoje Jesus me pega lá e fala Jesus falou pra mim Muita gente precisa saber Que eu faço milagre Não sou na amiga Mas faço hoje ainda O Deus de ontem O Deus de hoje Será eternamente Olha pra alguém e diga Tem milagre Chega lá pra mim pra você Eu estou sentindo um cheiro de música Eu conheci Jesus Na pior situação que um homem pode conhecer Na verdade Aos 13 anos de idade Eu já estava usando droga O passado foi muito triste Não consegui entender Porque a minha mãe Não me dava atenção E porque meu pai foi embora Então aos 14 anos de idade Eu me envolvi com um traficante Que é grávida Que é um bebê Os 15 anos Mataram ele na minha frente Com 32 filhos Com 16 anos de idade Eu grávida Mais uma deles Tive que assumir as bocas de droga Pra resumir com 18 anos de idade Eu estava atrás das grávida Sou uma ex-presidente Sou a única filha mulher Da minha mãe Inúmeras vezes a minha mãe dizia Se soubesse que você nascesse lixo Que você virou Eu tinha te aportado No meu ventre Mas o que minha mãe não sabia É que Deus pega a lixo E dá um close Aqui na minha glória Que eu faz lixo E me dá lá O que eu não pode A gente me adora Eu sou a única filha mulher Da minha mãe Eu era tão revoltada E triste Minhas emoções E tão macuada E tão ferida E assim Entendia Porque eu chamava E sofria tanto Que eu pintava o cabelo Metade dele Metade azul Usava uma lente Braca do ris No meio Ouro de gato Tinha uma arma Uma pistola Chamada o 7-6-5 Na minha escola E eu traficava E tinha mais de 200 pilhos De cocaína na minha boca Era a minha rotina Todas as noites Atravessava os postículos As casas de prostituição Bairro de M.S. E entraia E levando as drogas E oferecendo as pessoas Era a minha vida Um domingo Quatro horas da tarde Eu saí de casa louca A minha família Agora há 48 anos No mesmo lugar Eu sou de Osasco Novo Osasco Quando eu saio de casa Minha mãe grita Para todos os filhos ouvirem Onde é que você vai Que se vou usar droga Ela gritou Para a roupa toda Por mim Tomara que você morra hoje Não te suporto mais Não te aguento mais Eu quero que você morra hoje Eu levantei a arma A minha história Falei Falei Fica tranquila Que eu não volto Viva para casa Não sabia minha mãe De outro assado Ela estava profetizando Na minha vida Porque aquele que morre No mundo Nasce Patrícia E ela Saiu de casa louca Maluca Quatro horas da tarde Naquele domingo Agora eu começo a usar droga E quando eu vou vendo Às seis Às sete da noite Eu estou tão drogada A ponto de morrer Tendo a vergonha E quando eu percebi Que eu ia morrer Pelo a vergonha Eu cortei no ponto de ônibus E Jesus Cristo Me pegou pela mão E me colocou Num grudo de santa ceia Com três mil pessoas Quantas pessoas me viram Eu tenho isso Quando saiu isso Que coisa maluca Que coisa é essa Com nariz escorrendo Com o cocaína Eu louca Maluca Que é isso Que eu estava De agora dizendo Vai embora Vai embora Quando eu me preparei Vai embora A senhora pegou Na minha mão Vai embora não Porque hoje Ele vai liberar A palavra Resumir Que não dá pra falar tudo Mas em DVD Você vai liberar Jesus Cristo olhou pra mim E viu que ninguém viu E naquela noite Eu entreguei a minha vida Pra Jesus A minha mãe Na vez de todos Que é isso aí Saiu daqui quase agora Louca Agora volta a cabida Sou papai do erro Eu disse Mãe não vivo eu Mas Jesus vive em mim Ela não conseguia ver É porque ela não sabia Que quando Jesus volta Ele toca Quando ele toca Ele toca Naquela noite Jesus ficou Ela não acredita Que Deus intera aí Antes de você ser crente Ou qualquer outra coisa Você tem que ser mãe Porque a ser mãe do preste Quando eu fui presa Eu fui presa Com seus filhos no traço Então tive que Passar a guarda Dos meus filhos E pra minha mãe E pra mim